E aí, gente, acabei de testar esse batom aqui, que é o Finermo, da linha, quem disse, Berenice, da Boticário. Olha só, que batom maravilhoso. Gente, a proposta dele é que seja um batom leve, que não seja pesado, mas dê uma cobertura boa. Até o aplicador dele é fininho. Ó, ele tem esse design assim, bem slim, né? O aplicador dele, ó, é bem fininho, então ele é bem tranquilo pra aplicar. Eu sou bem desastrada na hora de passar batom. Mas é isso, você me diz, Tainá, eu não gosto desse efeito mate. O que é que eu posso fazer? Então, aí eu vou te apresentar o Volumão, que também é da quem disse, Berenice. O meu é nesse tom vinho, né? Que é um roxinho, na verdade, mas a cor dele é vinho. Ele dá essa proposta de bocão. Então, tchau. Obrigado.